Quando falamos em museologia comunitária, impetece dizer do que falamos, em primeiro lugar. Isto é em causa quer o conceito de museu, quer o conceito de comunidade. Facilmente, ambas podem derivar para representações que não são ou museu ou não são verdadeiramente comunitárias. Não nos esqueçamos que, começando pela palavra museu, ela surge de um conceito europeu, mais tradicionalista, de templo das musas na antiguidade, mas recriado modernamente, a seguir à Revolução Francesa, como uma instituição de cidadania, de promoção da cultura, do belo, através de peças belas, precisamente. Belle piece. E essa ideia de um museu de belas peças dentro de edifícios prestigiados e prestigiantes, é a ideia mais tradicional do museu e dela nos afastamos quando falamos em museologia comunitária. Por outro lado, comunidades. Bom, nós temos a comunidade europeia, a comunidade de países da América Latina e Caraíbas, portanto, temos comunidades a um nível político e económico de construções muito amplas, muito vastas, e temos comunidades a um nível mais restrito, a comunidade do jogo das cartas, da sueca, do dominó, etc. Portanto, o próprio, também, conceito de comunidade é muito movediço. Em museologia comunitária, eu penso que nos devemos fixar muito na comunidade de vizinhança, nos vizinhos. E, normalmente, vizinhos implica também um território, um território de proximidade, relativamente, e de empatia de um território físico e um território empático, mental. E é este o conceito de museologia comunitária. E, no meu entendimento, esta ideia da museologia comunitária, cada país tem a sua experiência, nós temos a nossa em Portugal, também é um projeto cívico e político. Nós estamos em Mértola, onde, precisamente, foi a Revolução Democrática de 1974 que teve como um dos seus múltiplos consequências ou sucedem-nos a criação deste maravilhoso projeto. É um projeto que representa as comunidades no passado e no presente. E, também, isto é muito importante quando falamos em museologia comunitária. Quando falamos em museologia comunitária, no fundo, e permita-se que se puxe a brasa à minha sabrinha no sentido do meu percurso profissional, estamos a recriar o projeto Leiteano, de Leite Vasconcelos, da ligação do passado com o presente. A ideia de que todos os presentes estão ancorados em sucessivos passados até às origens. E, portanto, é muito importante que arqueologia e etnografia ou etnologia deem as mãos, como dão aqui em Mértola, no sentido de um todo harmonioso e que, no fundo, provoque bem-estar. Que é o, finalmente, felicidade. Como diz a Leite Vasconcelos, o gozo pela vida é aquilo que, verdadeiramente, nos deve mover a todos. Não é preciso ser muito elaborado nem muito complexo. basta isto. E é o caso bem a Mértola. Tem núcleos, vários, com peças magníficas, chamadas peças de museu, e isso é muito importante. Eu penso que aquilo que distingue o museu de outras instituições tão válidas ou mais do que os museus, em muitos casos, como as bibliotecas, os centros culturais, os centros de animação social, até as paróquias, porque não? O que distingue o museu é, precisamente, este saber sobre coleções, sobre objetos, o restauro, a conservação, a sua manutenção e conservação preventiva ao longo dos tempos, aquelas coisas simples, banais, que qualquer profissional do museu sabe, como medir umidades, temperaturas, verificar as condições de conservação das coleções. Isso é um saber que ninguém faz que não os museus. Tudo o resto, os museus devem fazer. Empoderamento social, desenvolvimento social, como se faz aqui em Mértola. Mas também têm que fazer aquilo que está na sua própria natureza específica e irredutível. E é o que se faz aqui em Mértola, precisamente. Portanto, é um exemplo magnífico, museologia comunitária em Portugal, embora, por aventura, quer para os mais tradicionalistas, seja demasiado social, e quer para os demasiado sociais, seja demasiado museu. Porque tem, do ponto de vista da museografia, é uma museografia de excelência, tradicional, no sentido de qualidade, de museu. Portanto, é um bom exemplo que nos fica bem, em termos internacionais, promover, porque resulta da nossa própria experiência histórica, da construção do país democrático que somos. é um momento que nos semelte. É um momento que nos semelte. É um momento que nos semelte. E um momento que nos semelte, que nos semelte. Um momento de vista.